A reportagem mostrando o desrespeito ao meio ambiente feita pelo Jornal em Tempo ontem repercutiu no Ministério Público Federal, IPAAM e também na Câmara de Vereadores de Manaus. Os órgãos prometem apertar o cerco contra as grandes indústrias do distrito responsáveis pela geração dos resíduos. A denúncia de lixo descartado sem qualquer tratamento no meio ambiente chocou autoridades públicas. Este procurador da República lembrou da responsabilidade das empresas geradoras na destinação correta dos resíduos. Existiria uma responsabilidade solidária do ponto de vista cível e criminal também existe a culpabilidade dos empresários, dos particulares que com seu comportamento contratem e incentivem, estimulem agressões à fauna e à flora. Investigações serão abertas para responsabilizar as empresas geradoras, até porque elas recebem incentivos fiscais do governo federal e devem cumprir a lei que estabelece a política nacional de resíduos sólidos. O presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Câmara Municipal analisou as imagens do descarte irregular, feito por empresas terceirizadas. Ele disse que vai convocar uma reunião de emergência para fazer uma fiscalização nas empresas envolvidas na denúncia de crime ambiental. Justamente para analisar essa denúncia, porque é séria, tem algumas evidências, ainda não são configuradas como prova, a gente precisa pressionar os órgãos fiscalizadores para que façam o seu papel. Hoje cedo, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas fiscalizou a Maceg, uma das mostradas na reportagem de ontem. As irregularidades foram comprovadas. Ela é uma das coletoras responsáveis por recolher resíduos de várias fábricas aqui de Manaus. O problema é que o órgão fiscalizador constatou que há erros na destinação final dos resíduos. Essa empresa hoje que foi fiscalizada, nós obtivemos informações em loco, deslocamos duas equipes técnicas nossas para analisar a situação e estamos agora fazendo a apuração dos fatos para que possamos adotar procedimentos administrativos cabíveis. A Manaus Limpa, que prometeu atender nossa equipe, cancelou a entrevista após a veiculação da denúncia em nossos telejornais. No site dela é apresentado um portfólio de clientes que incluem Honda, Kodak, Conica, Brastemp, Salcomp, todas gigantes do polo industrial de Manaus e grandes geradoras de resíduos. Crime ambiental é algo grave. Na Amazônia é muito pior e rende até prisão. Foi o que aconteceu nesta semana com o empresário José Augusto Cardoso Filho, sócio da empresa central de energia e tratamento de resíduos da Amazônia, a CETRAN. Ele foi condenado a oito anos e cinco meses de prisão em regime fechado, além de pagar um milhão em multas. A empresa dele cometia uma série de irregularidades. A pior delas, despejava resíduos de indústrias em área de preservação permanente. A nossa equipe tinha uma entrevista marcada com os diretores das empresas Manaus Limpa e Amazon Clean citadas na matéria, mas eles preferiram não falar mais e mandaram uma nota dizendo que todas as atividades delas estão nos moldes da lei, contendo todas as licenças necessárias para sua correta manutenção, o que sempre foi atestado por todos os órgãos fiscalizatórios competentes. Por duas vezes, a Manaus Limpa marcou para ser ouvida pela reportagem, mas depois desistiu. Já a ronda da Amazônia, que aparece no portfólio de clientes da Manaus Limpa, marcou para atender amanhã a nossa equipe de reportagem. As demais indústrias que usam os serviços terceirizados não responderam a nossa produção. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública também não respondeu aos nossos questionamentos sobre quantas toneladas de resíduos tratados são levados pelas terceirizadas ao aterro controlado da AM-010. É um crime contra o meio ambiente e a gente vai continuar acompanhando este caso. Hoje, o nosso sinal ficou fora do ar por mais de quatro horas. A nossa equipe técnica descobriu que o cabo de fibra de transmissão foi cortado de forma criminosa. Uma investigação policial foi aberta e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para se chegar aos responsáveis que serão processados. O caso será registrado na Polícia Federal, pois configura crime contra a segurança nacional, já que a TV é uma concessão pública. Uma ótima noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto